E aí família, é firmeza, é mais um vídeozão, eu tô aqui na Elite Moto 2 pra começar uma pancada pra vocês E hoje mano, é o seguinte, continuando aqui o vídeo da interesseira da Honit mano Que não quis andar na turidezinha do meu pai, galera Pra quem não viu aí mano, assistiu aí o vídeo anterior da Elite Moto 2 Eu marquei o encontro com a menina mano, a menina mó interesseira Eu falei com ela, que marquei pra sair com ela, não sei o que, que nem ela via a foto Eu no ornetão mano, a menina ficou louca hein Aí só nesse encontro mano, eu testei a menina Eu peguei a turidezinha do meu pai, meu pai tem a turidez em 25 mano, toda reformadinha Fui na casa dela buscar ela com a turdei mano, a menina me viu com a turdei mano A menina pegou a arma, me xingou, falou que não ia andar naquela moto velha A moto acabada, ia passar vergonha na rua Cara, a menina me esculhambou cara, me esculhambou mesmo que eu fui com a turdei Falou que se eu saísse naquela moto bonita minha na Honit Eu falei, então eu vou o seguinte, eu falei que minha Honit tinha quebrado, tinha deixado ela na oficina Eu falei pra nós marcar pra sair outro dia E quando foi hoje, ela tava me chamando pra sair Em pleno, uma hora da tarde ela me chamando pra sair Eu falei e tal, perguntou e aí, se aquela moto sua ficou pronta Eu falei, ficou sim Ela falou, ah, não vai vir com aquela moto velha sua mais não Eu falei, não, eu vou com minha moto nova Então galera, tô aqui bem trajadão já Tô indo ali pegar ela já Ela falou também que mudou de local Tá morando num condomínio agora Então vamos lá pegar essa novinha Antes disso, eu quero passar na oficina ali, mano Colocar um retrovisor na Honit Que a Honit sem retrovisor Olha que Honit top Honit 2010 Vermelha com a roda azul Essa Honit aqui tá muito chave Essa Honit aqui tá bugando o rolê Galera, vou pedir você deixar o dedo no like aí, tá? Se for novo no canal, se inscreva, tá? Venha fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube Que todos os dias tá saindo dois vídeos aqui no canal pra vocês, tá? Tá saindo vídeo meio-dia E tá saindo vídeo sete horas da noite, tá, família? Então fica ligadão aí no canal Nesses horários, tá? Saindo aqui da quebrada com a Honit Honitão solcando, ó Cê é doido, hein? Que Honit linda é essa, hein? Vocês não sabem o que eu vou aprontar com essa novinha hoje, hein? Vou dar o que essa novinha merece Honitão, ué? Deixa eu ver É melhor eu vim por aqui, ó O Kalix tá tendo um blitz, véi Os caras me falaram que tava tendo blitz ali embaixo Melhor eu voltar por aqui, ó Tendo eu vim, tá tendo blitz ali, ó Sem retrovisor Melhor eu invitar, né, véi? Melhor eu invitar, pagar multa Vou fazer a volta por aqui, ó Vamos tentar a sorte por aqui Ali é contramão Deixa eu ver Vou seguir reto por aqui, ó Mantendo a velocidade Honitão, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó Pronto, entra aqui, ó Ó o grau Honitão é chave, hein, fio? Chama Vamos pegar por aqui e fazer aquela velha burlagem, ó Se tiver blitz, nós não passamos pela blitz, ó Vamos de boaça aqui, ó Honitão a 30 por hora, ó Acelera o honitão Ali tem um radazinho, ó Radazinho de 80, não Ah, 80 não, é 60 aqui, hein 60, fio Passou a mais de 65, 62 Já leva multinha aí pra casa, hein Hoje eu quero andar de boa, hein Dois minutos depois Deixa eu colar na oficina o parceiro João ali, véi Pra tá colocando o retrovisor no honitão Lançar o retrovisor da F800 no honitão, hein Será que vai ficar chave? Ó o grau com o honitão, ó Chama, fio Só grauzão chave, hein Vamos chegar aqui na oficina do parceiro João Vamos jogar o retrovisor aqui no honitão Já, já eu inicio o vídeo pra vocês Família, olha só como ficou o retrovisor da F800 na honit, hein Ficou linda demais Ó o escapamento do honitão, ó Honitão 2010 com a placa Mercosul já, hein Essa honitão aqui tá chave demais Vamos sair aqui da oficina do parceiro João Pronto, vamos sair aqui da oficina do parceiro João Vamos aqui ligar pra novinha, véi Ó o ligue, dá um ligue no honitão Dá um ligue, dá um ligue, dá um ligue Vou fazer um zerinho aqui na frente da oficina do parceiro João Tá fazendo um zerinho aqui, mano? Nunca mais fiz um zerinho com a honit Vamos tentar, né Vamos ver se sai alguma coisa aqui Calma aí Chama Ó o zerinho na honit, família Cê é doido, hein Honitão é chave demais, hein Galera, nós jogamos com a moda dessa aqui no jogo, tá Mas fé em Deus, nós conseguimos andar com a nossa na vida real Se o seu sonho for uma XJ6, uma CB500, uma XRE Uma Brói, 160, a honit Qualquer moto, mano Nunca desiste do seu sonho, tá Uma dica aí, mano Sonhe alto e fale baixo, tá Sonhe alto e fale baixo Eu nunca imaginaria, mano Que eu ia ter uma XRE300 Jogar com ela no jogo E hoje eu tenho a minha Posso andar com a minha na vida real, tá É isso aí, mano Nunca desiste do seu sonho, tá Na vida real, minha moto do sonho É uma Honit vermelha 2014, rapaziada Eu tenho fé em Deus Que eu ainda vou conquistar esse sonho, tá É o seguinte Eu já vou parar ali na frente Antes disso Tenho que passar no poste Abastecir E tenho que ligar pra novinha, mano Pra ver O que é que ela vai falar, hein Passar aqui no poste Encher o tanque dela Tava com meio tanque, mano Mas não gosto de andar com ela Com meio tanque, não, hein Meio tanque Dava pra andar de boa com ela, velho Abastecir 100 reais 25 litros, mano Encher o tanque, hein Encher o tanque Nem coube o 25 litro todo É o seguinte, mano Agora eu vou lá Buscar essa novinha Quando eu tiver com a novinha em mãos Na garupa do Ornetão Eu volto com o vídeo pra vocês, hein Família, dá atenção A novinha aqui na garupa do Ornetão Essa novinha interesseira Hoje vai ter o que merece Novinha Hoje você vai ter o que merece Toda fofa na garupa do Ornetão Vou até parar de falar aqui, ó Bora pro rolê, hein Nossa, que moto é essa Meu sonho é andar na moto dessa Meu sonho é andar nessa moto Tô muito feliz, hein Não vai muito correndo, não Que eu tenho bastante medo, tá Tá bom, não vou devagarzinho, tá Não vou correndo, não Bora, hein Bora, hein Hoje você vai ter o que merece Essa novinha interesseira Vou mostrar pra ele O que se faz, hein Você ainda aqui do condomínio dela, ó Tem medo, né Tem medo de velocidade Ainda que eu compro a novinha Que eu não sei, hein Tem medo de velocidade Toma aí, ó Isso, pode gritar, filha Pode gritar, hein Hoje você vai sentir o poder do Ornetão, hein Hoje eu vou botar você pra bufar Na garupa do Ornetão E se mijar, hein Isso é loucura, hein Ó, já tá com medo já, ó Relaxa, filhinha Nós estamos no toque hoje, hein Hoje nós estamos no toque Fica em choque não, hein Fica em choque não, novinha Que o pai tá no toque hoje, hein Tenho que ver, né Que eu vou abandonar ela, hein Tenho que ver, né Que eu vou abandonar ela, velho Se quiser se levar pro hotel aqui, mano Já foi Ainda dá pra levar Mas velho, isso aqui não merece nem levar pro hotel, hein Quero só acelerar o Ornetão, ó 130 140 140, hein Tô vindo de boa com ela ainda 150 Eita, mano Eita, mano Quase eu me perco com o radar ali, mano Quase eu me perco com aquele radar, hein Nossa, mano Agora é o seguinte, velho Não tem que eu vou abandonar essa novinha, hein Já sei, eu vou deixar ela, velho Esse spread aqui, aqui tá muito perto, hein Tá tratando que eu tô andando esse rolê por aqui Pra não tô andando por dentro da cidade Calma aí, menina Calma aí Só relaxa que deixa que a Norte tá no toque, hein Onde é que eu vou deixar essa menina agora, velho Tá aqui, ó Tá fazendo loucura Aqui fica perto da carradela, mano Fica perto da carradela Mora perto da praia Não tem noção de deixar ela aqui, velho Mas pô, eu vou jogar ela por aqui Pra da favela mesmo, hein Oxe, vai ser por aqui mesmo Já foi, ó Rua sem saída aqui, ó Tá com calma, não fique com medo não Não fique com medo não, hein A Rony seca, a Rony sobe aqui, mano Vixe, vixe, vixe Eita Sobe o foguetão, fobe o foguetão Tem que subir, tem que subir Tem que subir, tem que subir Não tem outro lugar pra deixar ela não, mano Infelizmente eu vou deixar aqui mesmo Ô menina, mudando de ideia aqui Mudando de assunto aqui, menina Você é muito interesseira, tá Quem não chamou você sair na Tour Day Mas eu, você não quis sair na hora É o seguinte, tá Eu quero você devorar meu capacete Desça na minha moto Vou deixar você aqui Você é muito interesseira Uma pessoa que vem você Não pode nem existir no mundo Você não quis sair com a Tour Day Não, não tem conversa não Só desça da minha moto E me leva o capacete rato, tá Se não, vou jogar essa moto aqui Não conheço com nós dois O pulo da moto Jogar moto no penhasco aqui Com você em cima, tá Não vai descer não Não vai descer não Vai descer não Vou jogar moto no penhasco, hein Vai descer ou não vai descer Vou jogar moto no penhasco, hein Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, calma Calma Aí, ó Novinho interesseira A gente faz isso, ó Pronto Abandonei lá Fica lá, ó Fica aí interesseira Mano Mano, eu subi com a Ronit aqui, hein Me arrisquei agora, hein Vamos descer aqui com o netão, ó Tem que descer com o cunhado Pra não estragar o netão, velho É isso aí, ó Novinho interesseira A gente faz isso, ó Abandona no mato aí, ó Vai pro chamar o Ubi agora, ó Deixa no vídeo por aqui, tá Deixa o dedo no like aí Deixa o comentário Se for novo no canal Se inscreva aí, tá E já fazer parte do canal Mais diferenciado do YouTube, tá galera Todos os dias Sai meu vídeo no canal, tá família Tamo junto Falou Valeu Fui Até os próximos vídeos, rapaziada Confere na tela, hein Tá aparecendo um vídeozinho Top de assistir Tá aparecendo um vídeo